E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai jogar um joguinho diferente porque a gente tá fazendo uma modificação Estamos mudando o Bucica The Channel Vamos trazer mais conteúdos de outros jogos, jogos de PC, jogos de console E não vamos esquecer, claro, nossos queridos jogos mobile Vamos continuar com gameplays, tutoriais e tudo aí que a gente vai fazer sobre alguns jogos Ou determinado jogo mobile Hoje a gente vai trazer The Can't Stop All Of Us Que é um jogo que foi lançado agora na Steam faz alguns dias É um jogo bem simples, um jogo de gameplay rápida, de gameplay bem fácil Mas já aproveita, já deixa o seu likezinho Se não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa aí nos comentários Se você quer ver determinado jogo, gameplay ou determinado conteúdo A gente quer trazer também notícias de jogo, de jogos Jogos que vão ser lançados aí, jogos principalmente de PC e de console Que vão ser lançados, jogos previstos, notícias E o que vocês quiserem que a gente mostre aí no canal A gente vai tá mostrando pra vocês Que quem manda são vocês, né cara? Eu não mando nada, a gente já tá aqui, já começou A gente tá aqui na área 51, esse mapinha que eu não tinha jogado ainda Nesse jogo a gente consegue Meu Deus, como é que eles giram, mano? Como é que eles fazem esse giramento aí? Vamos perguntar pros caras aqui How G Direction Vocês me ensinam aí como é que gira, né mano? Eu não sei girar, velho Eu sei montar o bagulho, mas eu não sei girar A gente escolhe, cara A gente escolhe, eu acho que são quatro Quatro tipos de bonequinho aqui A gente escolhe, vou botar aqui Vou botar aqui, ó mano, sempre fica assim esse bagulho, velho Como é que gira essa bagaça Vou botar aqui, ó Vou botar aqui Ah, que aqui é porta, eu acho que eles não vêm por aqui Eles só vêm da rua, feio What? Muito obrigado What? Como é que não entende, cara? O que os caras não entendem, mano? Acho que eles vêm aqui de fora Ok ou E Beleza Obrigado Mano, então, mano A gente quer trazer A gente, eu falo a gente, mas sou eu, né cara? A minha equipe aqui é o exército de um homem só Quero trazer novos jogos, cara Eu já trouxe esse aqui porque é um jogo que eu achei legalzinho Um jogo que eu quero jogar Eu quero trazer jogos que eu quero jogar Jogos que eu me divirta E que vocês te divirtam comigo Já que saiu um O cara saiu, velho Sai, saiu Me meteu o pé Vamos tentar fazer essa gamep Já tentei algumas vezes Não consegui porque a galera quita, mano A galera quita Porque demora O cara demora a crescer lá o dinheirinho dele Porque tem outro jogador, mano Tem outro jogador mandando os bichinhos aqui Os zumbis Pra nos matar Tem outro cara lá mandando os zumbis E às vezes ele demora, né mano Porque ele tem que segurar Tem que ganhar dinheiro Bora lá, mano Bora lá, Criano Bora lá, eu e o Acriano Dois brazucas aqui, né cara Aqui aprendi a fazer o Viration, mano Agora sim Treinando Tentando de novo, cara Pela 48ª vez Aqui Aqui o Acriano Não quis me responder Ai sim, cara Meu sonho Sempre quis ter um dinossauro Agora fiquei preso Vamos girar Vamos girar Vamos girar Acha tão aqui, mano Tão aqui Eu botei na sua base aqui, ó Boa, cara Aqui é trabalho em equipe, mano Aqui Vamos fazer aqui, ó O que a gente bota Aqui eu já aprendi Como é que faz Giramento Entra aí, Acri Entra aí, meu brother Ficar invisível pra entrar, mano Ah, tem muito já, velho Olha ali a quantidade Caraca, mano Já destruiu o muro ali Debuga Tem alguns bugs, né, cara Tem alguns bugs Se não tiver bug Se não tiver bug Eu nem jogo Esse aqui também já morreu Ai, tá guardando dinheiro, cara O atacante Ai, 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 ai Foi me estigar aqui, já Mano, é muito caro Olha aí, velho Não para de vir Carrega, carrega Carrega O Aki O Aki já tá morrendo, velho Proteger Vou proteger você, velho Vou meter uma aqui também, ó Aqui, ó Posicionamento aqui Boa, boa Estratégia Boa Conceito de estratégia Estratégia, cara Isso aí, joga um negocinho de fogo A gente fica aqui, ó Munição infinita Mas acaba, mano Fica ansioso, mano Fica muito ansioso O cara não vem, não vem O meu dinheiro ali Não enche de dinheiro Por que eu não tenho munição? Ai, cara Pulou, mano Ah, que preso Você vai morrer Nem fez costa Esse aqui é nove O outro é cinco Esse aqui é nove Não tem ninguém, cara Todos que estão aqui só para bonito Ainda bem que eu queria não ir para o player Cara, cheio do dinheiro Cheio do dinheiro, velho Cheio do dinheiro Agora não vai dar Não vai dar Não vai dar Tem que mirar uma por uma Porque senão Eu não consigo acertar Demora muito Para recarregar Tirar no pé O Klingo me ensinou Que tem que atirar no pé, mano Vou botar um muro aqui, mano Enquanto tu põe o esquema Eu boto o muro Tá ligado? E assim a gente vai Elaborando nossa estratégia Tem a pistolinha, velho Olha Podia ter outra arma, né? Beleza Ele tá guardando dinheiro, velho Ele é muito econômico, mano Ele é o cara que muda Das finanças da tropa Ó, boneco diferente, cara Não tinha visto esse aqui ainda Ah, eles estão pulando Ah, do outro lado Vai, vai Pega ela na esquerda Que eu pego na direita aqui, ó Já morreu, já morreu Ali, ali, ali Sorte que tem Sorte que tem Essa Não tem dinheiro nem para comprar um Nem para comprar Um muro Eu não tenho dinheiro, mano Nem para comprar um muro Eu não tô acertando ninguém Ah, que ele tá carregando, mano Se não fosse ele Rui que não dá para ver a quantidade de waves, mano Eu falei que a partida era rápida Essa partida tá demorando um monte Vai demorar conforme você for Matando as waves, né? For matando os adversários ali Você vai conseguir Permanecer mais tempo jogando Às vezes tá legal Porque o cara não quitou, né? Velho Ficou aqui até o final Poucas eu consegui até o fim Ela era trola Começa a perder Não quer ir mais Se você gostou Quiser mais gameplayzinhas Dessa aqui, cara Desse tipo de jogo Até mesmo desse jogo Deixa nos comentários aí Que a gente continua fazendo Mais conteúdo aí do Esqueci o nome do jogo Agora ferrou Agora ferrou Agora ferrou Agora ferrou Porque o cara tá cheio de dinheiro Ele vai mandar uns Os bichos mais Mais difícil de matar O bicho mais difícil de matar Já tem bicho lá do outro lado também Ah, agora já era Agora já era Agora já era Já era GG do atacante Ah, vou morrer, cara Vou morrer Já tá me socando Sai, 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 meu Deus Sai Sai Morri Já era Hip Já estão batendo na nossa base Não consigo matar ninguém, cara Não consigo matar ninguém, velho Meu Deus Como eu sou ruim, cara Ali Não acerta ninguém Não mato ninguém Ó, tem um só Ó, a Criano já tá vivo, velho Ah, não consigo ver o que tá acontecendo com ele Já perdemos Nossa base já foi destruída, galera Essa foi Gameplayzinha aí Voltei, 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 voltei O A Criano morreu, cara Estamos todos vivos Mas Infelizmente a nossa base já foi destruída Então Já era Essa foi uma Essa foi uma Gameplayzinha aí Do They Can't Stop Of Us Infelizmente aí Nós Perdemos, né, cara Nós perdemos Vamos só construir aqui O resto Do nosso Essa grana Porque a gente não é econômica A gente não Não sabe fazer boas finanças Então a gente tá gastando o resto do dinheiro aí Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam De deixar O seu comentário aí Que tipo de Conteúdo que você quer ver no canal Que tipo de vídeos que você quer ver no canal Se gostaram aí desse jogo Se não gostaram Se querem ver mais vídeos Desse Desse jogo Então é isso aí Fiquem com Deus Até a próxima Valeu